Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá você que tá chegando pra mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é fazer a limpeza aqui do seu vaso. Tá vendo que tem pé de capinha aqui, ó? Pois é, vou falar sobre isso, e não vale somente para ervas daninhas, não. Servem também para outras plantas domésticas, como é o caso da suculenta, da onze horas, do cravo, ou qualquer outra planta que você cultiva junto com suas rosas do deserto. Então fica comigo nesse vídeo até o final, não pule, não acelere, porque quem sabe a sua rosa do deserto não dá flores, exatamente porque ela tá cheia de plantas que estão sugando a alimentação da sua planta, que estão concorrendo com ela, e isso está atrasando o desenvolvimento da sua rosa do deserto. Gente, se você não me conhece, ainda é muito prazer, eu sou o professor Cid, sou especialista em botânica, especialista em agronomia, três vezes por semana eu venho aqui nesse canal e compartilho técnicas, compartilho conteúdos, conhecimento técnico e científico que tem ajudado pessoas do Brasil inteiro a ter rosas do deserto sempre maravilhosas. Aproveita para se inscrever no nosso canal, o link tem desse lado aqui o botão inscrever, você vai lá, clica no botão inscrever, clica no sininho, vai aparecer a palavra todas, clica nela, porque toda vez que eu postar vídeo, você vai receber o comunicado dizendo que tem vídeo novo no canal. E continua valendo a nossa promoção do curso de enxerto, gente. Curso de enxerto de R$147,90 por apenas R$35,00, mas é promoção para Papai Noel nenhum botar defeito. Agora vamos lá, vamos falar sério aqui, falar de plantas. Olha só, essa planta aqui está lá no canal da Norma, né, Rosas da Norma, ela postou lá os enxertos que ela fez aqui, tá, ela estava dando uma dica hoje sobre o que você deve fazer depois que seu enxerto está igual, está esses aqui, ó, a florzinha dela, cadê, vamos ver aqui, a flor aqui, né, é uma singela, né, que é uma, na verdade, resultado de polinização. Olha que plantinha maravilhosa essa aqui, já com bastante floração, tá vendo? Essa aqui, gente, está bem cuidadinha, né, está bem top de linha, ó, cuidada, né, só tem um matinho aqui, mas, ó, arranquei um matinho aqui, tá, já já eu vou falar sobre isso. Vou deixar até ele aqui em cima que eu vou te mostrar isso aqui já já daqui a pouquinho na prática. Agora, gente, essa aqui, ó, é um berçário, né, um lugar que nós e todo mundo tem na casa a tal da gaveta da bagunça, não é verdade? É aquela que você abre e vai jogando as coisas dentro e chega um momento que você não sabe o que fazer com tanta coiseira dentro da gaveta da bagunça. Nós, às vezes, poda uma para fazer o enxerto, às vezes, arranca uma de um vaso para replantar a outra e tudo isso vai ficando por aqui, ó, no berçário aqui, no vazinho da bagunça. Então, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete plantas aqui que são de estacas, né, inclusive, ó, algumas já com floração, ó. É planta que foi podada, foi feito lá o enxerto e ela veio para cá. Se você não sabe como fazer isso aqui, gente, como aproveitar, eu tenho vídeos aqui no canal e lá no curso de enxerto, essa semana, vai entrar uma aula só sobre estaca. Tudo sobre estaca, que é como ganhar dinheiro com estaca, inclusive. Sabia que dá para ganhar dinheiro com essas estaquinhas simplesinhas? Pois é, eu vou ensinar tudo isso lá no nosso canal. Agora, vamos embora falar do que eu vim falar aqui, ó. Está vendo que eu tenho um pé de capim? Isso aqui é comum para quem coloca esterco de gado colhido lá no curral. Então, nós deixamos essas duas plantas, já já vou mostrar a outra que está ali. E eu trouxe, vou até trazer a outra aqui, né, está vendo aí? Olha só, essa é uma estaca, viu, gente, ó, estaca. Eu não fiz levantamento de caldex nela ainda, mas é uma estaca maravilhosa. Dá uma flor maravilhosa. Olha o tamanho desses botões que estão aí, gente, botãozão grandão, tá? Então, eu já trouxe ela florida várias vezes, vários anos, ela aqui no canal, aqui, ela sempre florida. Só que o que eu quero que você observe aqui, ó, a gente deixou criar o mato aqui e aqui também. Agora, veja bem, ó, vou arrancar esse capim, está vendo, ó, cadê? Mais para cá para você ver, tem um capim bem aqui, eu vou arrancar ele. Está vendo que ele tem dificuldade para vir, ó? Ó, vou ter que segurar o solo lá para arrancar esse capim, ó, vai puxando, vai puxando, vou tentar tirar sem quebrar raízes. E aí você vai ver, olha o tamanho, né, olha o tamanho, gente, dessas raízes desse capim, ó. Vamos colocar a minha mão aqui, está vendo, ó, que fez isso aqui tudo, ó, e ela ainda está para baixo, porque ela está bem aqui, ó. Olha o tamanho que está isso aqui, então, você olhando na minha mão o tamanho dessas raízes, tá? Vou arrancar aqui, ó, pezinho pequenininho de capim, olha o tamanho que está aqui, tá? Vou arrancar essas praguinhas tudo, porque já já eu vou te explicar, é, o que que, qual que é o problema disso tudo aqui, tá? Então vamos lá, tirar esses pezinhos de capim, vou jogar em cima da mesa ali, para a gente conversar sobre eles. Ó, fiz a limpeza, tirei todo mundo, é, são bastante plantas, essa aqui, gente, muito em breve elas vão sair daqui, vão para um vaso, né, Cada um vai receber o seu enxerto e vamos começar uma nova história, que daqui um ano e meio, dois anos, eu vou mostrar no canal, como essa aqui, que está aqui hoje, que a gente tem trabalhado bem. Então, está aqui, limpei, né, ó, isso aqui que eu estou segurando, gente, é uma raiz, olha o tamanho dessa plantinha, Está vendo a plantinha aqui, ó, ó, muita gente nem vai conseguir ver, está vendo aqui no meu, olha aí a plantinha. Agora, olha o tamanho, cadê? Na frente do branco, está vendo o tamanho da raiz aí, ó, está vendo o tamanho? Dá mais de 10, quase 12 centímetros. Aqui, gente, eu tenho o mesmo problema, ó, está vendo que quando eu vou puxar, o mato não vem com facilidade, Quando eu arranco, olha o tamanho dessas raízes. Então, eu vou arrancar todo mundo aqui, ó, só para você ver, que, ó, já tive dificuldade, Mas vou arrancar todo mundo aqui, vou jogar ali e depois nós vamos fazer uma análise superficial Para você entender o que nós estamos propondo de falar nesse vídeo aqui, para você entender. Eu sei que eu já falei disso em outros vídeos, mas é que às vezes você chegou nova, novo aqui no canal, Não conheceu esse conteúdo ainda, e aí você não sabia, e está deixando um matinho, está deixando uma 11 horas, Está deixando uma suculenta, uma plantinha qualquer lá no tronco das suas rosas do deserto. Minha mãe, gente, Dona Maria, ela tem muitas rosas, né, e eu sempre explico isso para ela, E ela fala, eu deixo porque eu acho bonito, então não vou tirar, eu acho bonito, vai ficar aí. Só que, você não consegue ter uma boa floração numa planta que tem esse problema, Que tem mato, que tem 11 horas, que tem suculenta, ou que tem qualquer tipo de planta, tá? E eu vou te mostrar na prática aqui, por que você não consegue ter essa boa floração? Por que que atrasa? Por que, Cido? Está fazendo cobertura no solo? Não, tá? Então, ó, limpei, ó, limpinho, tá? Vou colocar aqui do lado, limpei aqui também, ó, limpinho, vai ficar aí do lado. E os que eu arranquei da planta da Norma, que está ali do vídeo da Norma, ó, lá no canal Rosas da Norma, tá? Então, olha só, gente, arranquei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha o monte de mato, Que eu arranquei aqui, daquelas plantas que nós estamos falando. Agora, vamos analisar esse material aqui. Essa plantinha, gente, ó, que é muito comum, muito comum em todas as regiões do Brasil, Deixa eu desmembrar uma aqui para ficar só com o pé, ó, que ela não é desse, esse aqui é só um pé. Então, olha só, ela é uma plantinha que fica desse tamanho, tá? E olha o tamanho, cadê? Colocar na frente da minha camisa para você ver, olha o tamanho disso aí, tudo é raiz, ó, tudo é raiz, tá? O primeiro capim que eu tirei, que era aquele capim grande, ó, Eu vou segurar ele aqui para você ver, ó, vou prender, cadê? Tem outra raiz aqui para cima. Eu vou pegar só as de baixo, ó, e olha aqui, deixa eu pegar na pontinha, né, para pegar o tamanho. Ó, tá vendo? Então, vou colocar no meu ombro aqui para você ver, ó. Ela tem quase a largura aqui do meu ombro, isso aqui vai ter uns 25 centímetros, né, uns 25 a 27 centímetros de comprimento de raiz. Só que não é só uma, tá? Então, quando você, eu vou segurar ali para você ver, ó, isso aqui tudo que você está vendo, vou colocar na frente do branco lá, tudo que você está vendo aí, ó, são raízes, tá? Cadê aquela pequenininha? A pequenininha que eu peguei aquela hora, gente, ó, não, perdi ela de vista. Perdi a pequenininha, gente, não vai ter como mostrar aqui. É, essa pequenininha, ó, ó o tamanho da plantinha aqui, tá vendo? Olha o tamanho da raiz da plantinha. Tem que ser mais para cá, cadê aqui? O que que eu estou querendo te mostrar com tudo isso? Eu estou querendo te mostrar, olha o tanto de raiz que tem essa planta, tá vendo, ó? Vamos segurar elas aqui em cima aqui, ó, prender dentro da mão para você não ver a planta, ver só as raízes. Olha o tanto de raiz e olha aqui onde está acabando aqui, né, ó. O que que eu estou querendo te mostrar com isso? Que essas plantas, ao contrário da sua rosa do deserto, elas têm raízes superficiais. O que que são raízes superficiais? São raízes que ficam por cima, na superfície, ou próximo da superfície, elas ficam bem aqui em cima. E se você analisar uma plantinha dessa com esse tanto de raiz pendurada aí, você vai entender o que? Que a água, ó, vou pegar os capinzinhos aqui, ó, a água e os nutrientes, né, só o capinzinho que tinha ali. Cadê? Vamos bater aqui para cair mais. Olha aí, né, olha o tanto de raiz. Isso quer dizer que a água, os nutrientes, a adubação que você faz antes de chegar na raiz da rosa do deserto, ela é captada por essa planta aqui. E elas fazem um ninho, um emaranhado de raízes aqui em cima, ao ponto que você não consegue colocar água para a sua rosa sem que a água fique retida uma parte. E grande parte, acima de 50% da adubação, fique exatamente nessas plantinhas. Ervas daninhas ou mesmo plantas domésticas que você cultiva junto com a rosa do deserto. Por isso eu quero dizer para você, sim, é errado cultivar onze horas, samambaia, qualquer tipo de planta dentro do vaso da rosa do deserto. Por quê? Porque as raízes da rosa do deserto estão aqui embaixo, as raízes de alimentação estão aqui no fundo. Enquanto aqui em cima existe uma teia protegida, uma tela, um emaranhado de raízes que capturam o que você joga ali para alimentar a sua rosa do deserto. É por isso que você, às vezes, não consegue ter uma boa floração na sua rosa do deserto. Por quê? Porque você está até fazendo uma adubação da forma correta. Talvez você está fazendo uma tabela de adubação correta. Mas o que está acontecendo? Ela não está chegando nas raízes. Ela está ficando aqui em cima, presa nesse matinho, presa nessa plantinha que você cultiva. e a sua rosa do deserto está ficando no prejuízo. Estou suando, gente, porque está muito calor. E aí isso é certeza que vai chover daqui a pouco, tá? Então, muita gente me pergunta, tanto nos encontros presenciais que a gente faz, quanto aqui no canal, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kuwait. O pessoal me pergunta muito isso. Você pode cultivar outra planta? Então está aqui a resposta para você. Você quer cultivar? Cultive pela sua própria conta e risco. Mas você já vai sabendo que essas plantas vão roubar a energia. Essas plantas vão roubar alimento da sua planta, né? Da planta que você cultiva, da planta principal, que é a sua rosa do deserto. Um exemplo para você é a mesma coisa que você pegar, colocar o pote de ração do seu gato, do seu cachorro, num lugar onde passam os cães da rua, os gatos da rua passam e comem também. Se você todo dia colocar o mesmo tanto de ração e não começar a ampliar, daqui a pouco o seu cachorro, o seu gato vai começar a passar fome. Por quê? Porque tem sociedade na comida. E aqui é a mesma coisa, tem sociedade com a sua rosa do deserto. E não se engane pelo tamanho, viu, gente? Porque às vezes você arranca a sua rosa do deserto e ela nem tem raízes de alimentação, só tem aquelas raízes grossas. Enquanto um pezinho de capim desse tamanho, ó, tem tudo isso de raízes aí, mais de 25, 27 centímetros de raízes. Então, isso aqui rouba a alimentação, a água e atrapalha o desenvolvimento da sua rosa do deserto. O pior, chega um momento que ela tem tanta raiz que você vai arrancar, ela acaba danificando as raízes da sua rosa do deserto e pode ocorrer, sim, a podridão de raiz, podridão de caldex da sua rosa do deserto. Então, o que eu queria responder, como é muita gente, eu fiz um vídeo e trouxe as plantas para explicar isso. É errado cultivar outras plantas junto com qualquer planta que você cultiva no vaso. Sempre tem que ter a sua planta principal. Tenha a sua planta principal e cultive ela ali. Arrume outros vasos para cultivar o tipo de planta que você vai ter mais sucesso nesse cultivo. E no caso da rosa do deserto, qualquer planta que você plantar, ou o capimzinho, o matinho, que parece inocente, inofensivo, que está lá, está consumindo grande parte da alimentação que era para ser da sua rosa do deserto. Então, eu espero ter te ajudado nesse vídeo e vou lembrar você, gente, olha o enxerto da Norma aqui. A Norma é uma das minhas alunas, está vendo? Olha que enxertão bonito já pegou aqui, está vendo aí? Então, está aí, vários enxertos aí já pegaram, já estão andando para frente aí os enxertos da Norma. Então, o que eu estou aqui passando para te lembrar? Ainda está aberto o curso de enxerto de rosa do deserto. Sabe quanto? R$35,00. O preço normal é R$147,00 se eu fosse você, entrava hoje. Um abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.